Placa adulterada, o nosso repórter Igor Kramer tem os detalhes, a motona aí ó Ah, é adesivo do palhaço mesmo? Quem é adesivo esse negócio de palhaço é porque não gosta de polícia, será que é? É esse adesivo aqui? Veja a reportagem A nossa equipe está aqui na delegacia, mais uma ação da polícia militar aqui em Maringá, só que no bairro Floresta Onde os policiais militares conseguiram deter um homem que estava com esta moto aqui, olha só O homem foi preso 18 anos de idade, segundo a polícia, moto com a placa adulterada O rapaz está aqui na delegacia, preso 18 anos de idade, já um velho conhecido da polícia aqui de Maringá Tem passagens por tráfico de drogas, não quer falar com ninguém aqui agora que está preso Mas aqui está a situação na delegacia, olha a moto, segundo a polícia não foi furtada nem roubada Mas estava fazendo uma baguncinha ali pelo bairro Floresta e acabou aqui na delegacia A gente mostrou também agora há pouco sobre um caso de um motociclista que fugiu da polícia aqui em Maringá Horas antes da virada do ano novo, porque estava com uma moto mais ou menos nessa situação Sem retrovisor, também na mesma situação que esse homem aqui que está preso na delegacia em alta velocidade Fazendo bagunça aqui pela cidade, mas as equipes da polícia militar estão em cima, estão atentas E mais um suspeito que veio parar na delegacia com essa motocicleta agora Rapaz aqui vai ficar à disposição da justiça E de acordo com informações, ele também acaba, estaria vendendo drogas ali pelo bairro Floresta E tem passagens por tráfico de drogas Como eu disse, é um velho conhecido das forças de segurança aqui de Maringá Mais um belo trabalho da equipe da polícia militar aqui da cidade Aí a denúncia chegou para a polícia de Maringá e para a polícia lá da cidade de Serandia É um negócio de palhaço mesmo que estava desvindo, né? Hã? Acho que é Rapaz foi levado para a delegacia para bater um papo com o delegado Para saber qual que é a função, para saber se ele está fazendo coisa errada ou não Vem comigo Rapaz foi levado para a delegacia smençoa da Universidade que está doinguna N meta- Disney que está aqui com reviews, né?